E aí senhoras e senhores, no vídeo de hoje jogaremos de Fiddle, Fiddle Sticks aqui contra o Aurelio, né, pra gente tentar pegar nível 30 pra poder enfrentar o próprio Fiddle, né. E aqui é o seguinte, né, dessa vez aqui eu não vou tentar upar o boneco pro nível 13 não, a gente tava tentando botar os bonecos tudo nível 13, porque nível 13 libera essa segunda relíquia aqui comum, né, então a gente poderia colocar aí o item de vez de 10 nessa relíquia comum, e é como vocês podem ver, eu já liberei aqui a relíquia épica no primeiro espaço do Fiddle, o que daria pra colocar uma relíquia melhor aqui e deixar o desafio, digamos assim, um pouco mais fácil. Porém, como eu tô com preguiça, a gente decidiu jogar com ele nível 12 mesmo e só com a de vezes 10, mano, sem botar mais cópia no deck do inimigo, sem fazer nada, ou seja, nível hard. Se vai dar certo ou não, veremos agora contra o menino Aurelio, beleza senhoras e senhores? Então vamos lá jogar aqui contra o Aurelio de Fiddle, né, então eu acredito que por conta de não ter muitas cópias de Fiddle, a gente vai precisar colocar várias, né, então a gente vai ter que pegar muito Fiddle por aí, muito Fiddle, né? Ó, antes de começar o vídeo, vamos só relembrar aqui o nosso patrocinador do canal, a GBG Mall, que vende chaves tanto de Windows como de Office, e ele está com uma promoção exclusiva aqui de volta às aulas, né, então eles estão aqui com uma super promoção do Windows 10 Pro, chave OAM, né, aquela que fica vinculada à sua placa mãe, e ela está saindo aqui por R$120, porém, aqui no canal a gente tem o cupom exclusivo, o cupom GVLB, que fornece aí 25% de desconto, então ao colocar aqui em comprar agora, né, você simplesmente aqui, vem aqui e insere o código, né, GVLB, e aí aplica, e você já vai ter o desconto saindo aqui por apenas R$90, é uma chave do Windows, lembrando aqui que essa chave aqui você vai poder atualizar para o Windows 11, ou seja, você vai estar comprando o Windows 11 pelo preço do 10, ainda com super desconto. Lembrando também que você pode comprar o pacote Office por aqui, e o preço está muito em conta, e para realizar a compra é só colocar aqui seu e-mail, visto que a chave vai chegar lá no e-mail, e você aí finalizar e selecionar o método de pagamento. Ah, e uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI, aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona, você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui, aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail, ou lá no site mesmo, você vai conseguir ter acesso ao código, coloque em avançar, e aí você vem aqui, ativar, e aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo, que a gente acabou de comprar aqui no canal. E está lá, o Windows está ativo. Então vamos lá, né? Que interessante, eu acho. Deixa eu tentar trocar para ver se a gente pega um pod aqui. Preço, as cartas grátis custam a menos. Obsessificadas. Deixa eu ver uma aqui. Coloque duas carcaças. Meu Deus, não estou achando nenhum. Olha, espera aí, essa aqui já dá para o grau. Gacho já. A praça, peguei uma praça aqui, vamos ver agora. Eu acho que vai. Dá uma melhorada, já estava meio desesperado aqui, achando que ia dar ruim aqui, mas esse poder é muito bom da praça, dá desafiada, mais de vez mais de vez para as unidades. Então eu acho que vai dar para a gente encarar de boa aqui. Então vamos lá, acho que eu estou com a mão boa, né? A gente não vai comprar campeão mesmo aqui, o campeão vai para o deck da Pop, né? Temos aqui alguns pesadelos, mas a gente pegou isso aqui, né? Subto, né? Porque está nível 12. Tá, vou meter isso aqui. E vou dar melancolina nessa carta aqui para não tomar dano, né? Muito belezura, né? Vamos lá. Olha, essa carta aqui é muito boa, né? Que ao comprar uma carta... Eu vou bater porque a gente bota um pesadelo a mais aqui no deck do cara, né? Então, o Fido, basicamente, toda vez que você causa dano ao nexo no inimigo, você ativa um pesadelo, né? Obliteram a carta do cara. E aí, ó... Tipo, no pesadelo vem cartas aqui para o nosso deck, né? Olha, essa carta aqui é sensacional, né? Toda vez que golpeia, Ela fica plantando mais pesadelos aqui no deck do cara, ou seja, ela é muito útil, né? Volta bastante, né? Ó, já voltou, né? Esse aqui é muito bom também porque bota dois pesadelos no deck do cara. Ah, está de brincadeira agora, né? Vamos com essa aqui. Essa aqui, ela fica como pesadelo, né? Então, é bem de boa quando vai de base. Mas eu vou optar para fazer isso. Ah, tá bom. Essa aqui, eu queria que ela fosse de base mesmo. Olha lá, ganhamos um pesadelozinho aqui, ó. Ó, bateu no nexo, ou seja, o cara vai queimar a carta aqui. Então, ó, perceba que a gente está com muito pouco Fido no deck, né? Então, atrasa um pouco, né? Deixa eu... Não, vou testar assim. É, na verdade é super, então já testou. Então, ó, perceba que essa carta aqui é sensacional, né? A gente deu uma melancolinha nos alvos, ativou dois pesadelos aqui. Agora vamos botar para bater com tudo, né? O cara já está... Filho da mãe, né, mano? O cara já está perdendo gás aqui, já. Poderam ter ganho o jogo, na verdade, né? Mas aí eu decidi puxar. Mas, ó, ativou aqui os pesadelos, tá? Vem o Fido. O Fido já está upado. Na verdade não está ainda. Na verdade está assim, né? Ó, vamos lá, mete o Fido aí. Dá melancolinha para os caras, né? Infelizmente está demorando um pouco para a gente ativar o Fido, né? Mas aí o Caba é diferenciado, né? Vou meter ali outro Fido aqui. Toma. Pronto. Agora aqui a gente só vai bater, né? Vai fazer a braba. Tá aí, senhoras e senhores. Aqui a gente... Está tentando fazer a braba. Enquanto isso não tem muita... O deck não está tão forte assim. O deck do Fido fica bem forte. Se tiver a Relíquia Épica, que eu não tenho. Que invoca sete cartas de campeão no deck. Cria, na verdade, sete cartas de campeão no deck, né? E aí você acaba com o deck do cara, basicamente, né? Só que, infelizmente, a gente não tem, né? Que é um probleminha. Vamos lá. Aqui eu acho que eu vou pegar a Gwen, mano. O Gwen é roubo de vida. Dá para a gente ir por aqui. Ó, eu vou pegar todos os caminhos que criar a cópia de campeão para ter mais Fiddles, cara. É isso que a gente vai fazer, mano. Ah, não importa como seja, mano. Eu vou botar mais Fiddles para ver se a gente compra mais Fiddles, né? Que é o que está acontecendo. Vamos lá. Deus, Alas, Maracolia. Duas vezes a Terrores e Dois. Não sei se... Não sei se vale a pena deixar. Acho que não, né? Mas vamos lá. É... Ó, a gente está botando Dois Fiddles, eu acho. E... Deixa eu ver só aqui o poderzinho para não estar falando besteira, né? Ó, é... É, Dois Fiddles e Três Cópias de Seguidores. Exatamente isso. Então a gente precisa botar mais Fiddles aqui, né? Para dar uma ajuda, né? Ó, essa carta aqui é muito boa porque o Fikar está realizando o deck, né? Esses olhos cansados ainda enxergam bem longe. O pior é que o Pinto, ele consegue blocar isso aqui, né? Mas se a gente bater, isso aqui tira ataque, né? Na verdade, eu vou só bater. Se você quiser blocar com o Pinto, que bloca? É, blocou. Então é isso, né? Esses olhos suaves. Vamos lá, né? A gente tem que seifar aqui que faz a braba. Pronto, eu vou dar uma melancolia. Esse cara aqui já vai de base, ele vai comprar um. A gente é importante que ele compre, né? E tal. Na próxima, eu acho que eu vou vir conduzir a banda porque a gente vai tirar os blocos dele, né? Ele vai conseguir bater bem. Lex, olha, já dá para matar até o Pinto aqui. A gente consegue matar o Pinto, que já é um bloco a menos, né? Vamos bater mais. Mas é que esse cara aqui está congelado, né? Mas a gente pegou três cartas de... Três saqueagem do Nexo, ou seja, vai ativar quatro pesadelos, né? Três daqui, mais um. Quatro cartas foram queimadas e mais um dessa carta aqui, né? Seria das águas rasas. E aí a gente já comprou um aqui. O cara está com o Ash, né? Bolada. Muito bem, né? Isso aqui congelou geral. Ó, vou meter esse maluco aqui. Esse maluco é muito bom, né? Ele simplesmente planta duas... Meu Deus, eu quase fui de base para o Ash, mano. Ele simplesmente planta dois, né? Olha lá, vê o Fiddle. Deixa eu tentar ver se a gente upa o Fiddle agora. Upamos o Fiddle. Olha lá, né? Fiddle upado. Dá para bater com o Ash. Vai ser o próprio Fiddle que não vai blocar, né? Um maluco que esboca o Fiddle, né? Está lá. Ah, porque tem um 30, né? Entendi. Mas, ó, agora a gente vai começar a obletar muito o deck dele, né? A gente causou muito dano no deck do inimigo. Tem essa carta aqui ainda. Vai ativar muito o pesadelo, né? Olha lá. Queimou muita carta aqui. A gente consegue dar isso aqui agora? Ótimo, o pesadelozinho. Faz a braba. O cara agora vai simplesmente passar no open e a gente ganha o jogo, né? A verdade o cara nem passou, né? Ah, vamos assim mesmo. Precisa fazer muita coisa. O cara ainda tem dois pesadelos aí. Vou botar mais pesadelo ainda no deck do cara, né? Ou seja, na próxima o cara não vai conseguir comprar nenhuma, né? Só tem pesadelo agora. Na verdade o bot compra. Quem não compra é a gente, né? Ela só bota para bater. Os bichos já vão de base aqui. E é isso. Olha lá, só. Ganhamos aqui. Sofrimento do cara. Vou apagar dessa Ashe. Quase. Quase a gente foi de base, mano. Meu Deus, cara. A gente agora tem pouquíssima vida, né? Não tem mais de erro. Eu pensei na ganha justamente para ficar drenando, curando e tal. Mas, pô, muito dano, cara. A gente tomou da Ashe, né? A gente ficou sem bloco. Mas é isso que eu falei para vocês, mano. Eu vou botar mais cópia de Fido, né? Para botar mais... Não sei se eu estou fazendo certo aqui. Mas como eu só tenho duas cópias de campeão, a meu ver, eu preciso colocar mais pesadelos no deck do cara, né? Para tentar atrapalhar cada vez mais ele. E agora ele vai ter seis pesadelos ao invés de três, né? Então, eu acho que está... Assim é melhor, né? Ó, esse idealizador é muito bom, né, cara? Ó lá, vai ter seis pesadelos, ó. Três filhos e três unidades. Beleza, vou botar mais dois pesadelos agora, né? Ó, ganhamos roupa... Nossa senhora, ganhamos roupa de vida. Nossa, e agora foi o Dream, hein? Vou dar melancolia aqui, meu cara, porque... Não quero não. Ó, ganhei roupa de vida de novo. Estou ganhando sempre roupa de vida agora. Ganhei roupa de vida só para ver o negócio. Olha lá. Meu, aí acabou. Vou fazer isso aqui, porque aí depois na volta a gente com o banquete resolve. E aqui agora a gente vai queimar mais duas cartas dele, né? Aterrorizar duas cartas dele, né? Acabou para ficar deletando o deck do oponente, né? Daqui a pouco eu fui do Upa. Agora aqui a gente faz isso, ó. Mais uma curinha. Pô, a gente deu muita sorte, né? Conseguiu curar ali. Ah, vou meter água em só para curar mesmo, velho. Eita, poderia ter dado isso aqui. Nossa, era para eu ter dado aquilo dali. Que júbilo! Vai dar de água em... Eu tenho sagrado no deck? Nem sagrado a gente tem, mano. Nada a temer. Nada a temer. Acabou o recreio, né? Vamos lá. A gente drenou dois, né? Poder ter dado mais dano para a Gwyneth. Vacilei em não dar essa chama aí. Ah, então... Pesadelo no deck do cara, né? Agora a gente vai comprar o Fido, pô. Não tá capega, não. Olha lá. Queimou muita carta do deck dele. Agora tá cheio de pesadelo, hein? Olha lá. Fido já veio. Fido que tá alquado, né? Nunca devolveu minha carta. Vamos lá. Faz a braba, Fido entrando. Meu trabalho está nos detaços. Ainda tá com a careca? Deixa eu passar aqui, né? Como dizem, a prática leva para o Fido. Tá de boa. É, o deck do cara agora foi de... Foi de base, né? Basicamente é isso. Alguém vai procurar mais dois, né? Para a gente, tá de boa. Olha lá, senhoras e senhores. Vencemos aqui a Kate, né? Na verdade, nem sei se a gente venceu com o Fido. A determinação deles não importa. A minha é mais forte. O meu Fido, né? E a gente não ganhou porque era... Meu trabalho está nos detaços. Nossa, era para a gente ter... Aí, criminoso, né? Era para eu ter puxado com isso aqui e ganhava com o Fido, né? Mas tá bom. Vamos ganhar com as cartas do cara acabando, né? Seu oponente está sem cartas. Então é isso, senhoras e senhores. O Fido é o maior aterrorizador de decks de toda a Rony Terra, né? Cara, imagina se isso aqui saísse no PVP, hein? Meu irmão, o cara ia ficar tão puto no mundo, velho. Tão puto. Se a pessoa turno 1, post. O Fido do cara invocou. O cara sem deck rapidão, tá ligado? Isso aqui ia canterar um monte de coisa, mano. Ia ser doideira, hein? Olha lá. Vou botar mais Copa de Fido, mano. Adicione escudo de feitição campeão. Adicione escudo de feitição campeão. Na verdade... A gente não está botando mais Copa? Não sei. Ah, não importa. Vou meter no Fido mesmo. Loja. Botar mais desse cara aqui, né? Ele fica vindo como pesadeira, tá bom. Dá para encher o borde do cara desse maluco aí. Então, vamos lá, né? Só temos 19 de vida, né? E fé. Tá bom. Vou deixar essa mão aqui. Esse safe aqui é muito bom, né? Esse Fido não é bacana. Olha lá. Acho que botou um Fido a mais sim. Tem 7 pesadeiras aqui. Ah, então já está aqui do cara, né? Pô, isso aqui é da hora, hein? Tem melancolho por 2. Ótimo! Um saquear aqui, muito bom, né? Saquear não, né? Um pesadelo. Nada escapa do meu olhar. Ó, 2 ataques no Nex, né? Então vai fazer o cara queimar 2 agora. 3 por conta dessa daqui, né? Ó, eu vou com mais um pesadelo, muito bom. Vou meter esse maluco aqui, que ele é muito útil, né? Eu vou eliminar essas duas unidades do cara aqui. E a gente já vai fazer a braba, né? Beleza. Agora que a gente começa a fazer o show, né? Que agora que a gente vai meter, ó. Além de meter o dano aqui, já quase pra ganhar. A gente vai fazer o cara queimar muita carta, né? Muita carta. E aí quanto mais cartas ele queima, mais chance de vir pesadelo pra gente, né? Não se curve. Eita, mano, essa sejona aqui que sobrepujar é... O que é deles é nosso! O que é deles é nosso. Ah, vou botar esse cara aqui que tem 5 de vida, né? Mais bundudinho, né? Tá bom, vou deixar passar isso aqui. 9 cartas, 4 pesadeiros. Ó, deu o fido upado, né? Parabénsimo aqui. Vou ficar invocando esse maluco aqui, porque vai que a gente ganha roubo de vida, né? Prudente. Tá bom, pode congelar aí o menino fido aí, que a gente não liga, não. Eita, na verdade, maluco. Hum, o cara tá com o poder do Trynda, né, velho? Você foi fraco, né? Tá bom, hein? Vamos botar pra curar mais um pouquinho também, né? Ó, mas o cara vai tomar muito dano aqui. Tem muitos pesadeiros, né? Tá, quase sem cartas. Outro fido. Quase sem cartas, maluca aí. Ó, roubo de vida. Ah, só porque agora a gente ganhou roubo de vida, mano. Deixa eu tentar pegar roubo de vida de novo, vai. Pegamos. Na verdade, era... Eu tô puxando errado, né? Eita, bonha, dá no mesmo, né? Então tá lá o cara que eu tava sem cartas mesmo. Ganhamos aqui da Seju. Lembrando que contra o Aurélio, né? A gente não vai ter tanto tempo assim, né, cara? De... De ficar enrolando e tal. Mas se a gente pegar algum poder tipo de stunar... O ideal seria pegar algum poder de stunar ou congelar o mais forte, né? Se a gente pegar um poder desse, você já fica segurando, né? Ou ter blocks. Será? Vou pegar o de uma mana a mais. Esse aqui é o quê? Ela mental? Fiora. Tá botando o dobro ali. Vou por aqui mesmo. Eu não lembro agora. Cara, toda vez eu esqueço, mano, o que é que o elemental dá, velho. Toda vez eu esqueço, mano. Meu Deus. Criminoso, gente, hein? Ó, tá bom. Tô com a mão boa, tô com a mão boa. Ó, agora já são oito pesadelos, né? Pô, imagina quando a gente tem um monte de Fiddle com... Com a relíquia épica lá, né, velho? Fica incrível, né? Como se fosse do Uraio. Então, pra dar mais dano, tem que ser assim. Olha lá, ó. Dez pesadelos no deck do cara. Ele já vai queimar um agora, né? Ótimo, um pesadelos. Muito bom. Não vai bater, né? Vou meter isso aqui pra... Aterrorizar já, onde garantir, né? Pula a corda. Pronto, aqui tá bom. Mais um pesadelo plantado. Compra. Vamos lá. Essa carta aqui é muito boa, né? Fica bota nos pesadelos. Pula as estrelas. Muito úteis aí. Você não é uma brilhoboleta. Ainda bem que não é, mano. Ainda bem que não é uma brilhoboleta, né? Vamos lá. Na próxima, a gente já vai fazer o cara queimar duas, né? Então, na próxima, o cara já queimou duas. Fora os pesadelos que ativou, né? Outro? Muito bom. Fale, estrelas. Fale, eu ordeno. Olha esse aqui logo. Vai bater? Um pouco de vida neles, né? Apesar que a gente tá pular essa, né? Pô, então foi uma boa batida, né? Às vezes o bot é meio burro, né? Geralmente só... Só não é burro nos desafios finais, né? Vamos tentar ver se a gente consegue ganhar aqui. Conseguir de todo jeito. Vamos lá. Quatro de vida. Dez pesadelos. Vai ativar bastante coisa aqui agora, né? Queimar muita carta. Ó, dois disso aqui vai fazer ele queimar muito, hein? Ó, ativou os pesadelos tudo aqui agora, né? Ó, mete o Fiddle, limpa o cara completamente aí. É, vamos assim. Pesadelos só bater agora, vou nem puxar, né? Agora fica bom. Tá lá, senhoras e senhores. Tô passando das olhas aqui. Vamos com elemental só pra... Descarga de consciência, né? Só pra ver o que é que é, mas... Eu não lembro, cara. Eu não lembro se é pra adicionar mais cartas de uma, se é pra excluir, né? Excluir eu acho que é outra, né? Vamos lá, vamos ver o que é que dá, né? Vamos lá, elemental. Vamos lá, elemental. Escolhi uma carta e exclui todas as cópias. É, exclui mesmo, né? Eu vou escolher esse aqui, velho. Ah, eu pago vida, né? Nossa, eu excluo por vida, né? Então tá bom. Mas foi eu não ter tirado aquela dali, não, né? Vamos lá, a gente vai passar do TK agora, vai ter uma loja depois. Tentar comprar algum poder que preste. Tipo esse que a gente comprou aqui dá uma mana a mais, né? Acelera um pouco o jogo. Ó, ei, eu vou meter três desse aqui, hein? Turno um é três desse aqui agora, né? Ó lá, toma três, hein? Três, três, pega três. Agora vê se vai levantar agora, viu? Pô, ganha um regen... Dois. É, vamos assim mesmo, vai limpar o board dele pro cara... Não tem chance, né? Tá lá. Três desse aqui são bem úteis, hein? Ó, vamos fazer um regen... TK não tem mana pra comer ninguém agora. Nossa, é mentira que ele vai matar a minha regen, mano. Ah, beleza, safe. Ó, esse cara aqui é muito bom porque ele volta como um pesadelo, né? É muito útil. Vamos botar esse cara aqui porque como ele bate, ele... Bota uns portais, hein? Vai ficar bem útil. Vamos colocar pra dentro, papo. Se quiser matar a minha regen, pode ir, hein? Tá bom, ele vai queimar duas cartas e a gente botou mais um pesadelo, né? Pô, essa carta aqui é muito quebrada, mano. Pô, se isso aqui deixasse no PVP, já pensou, mano, essa carta aqui no PVP? Tá maluco, pô. Ó, acho que ele vai botar mais um pesadelo, hein? Ó lá, botou... Isso aí. Pô, essa carta seria ridícula, mano. Seria ridícula, pô. Do nada, subitamente, uma carta... Quatro manos, um bicho bizarro já. Deixa eu abater logo, né? Ó, achei que foi bom, mano. Só pra comprar um aqui, porque a gente tá meio que sem gás, né? O gás tá acabando aqui, né? Ó, a gente vai matar o... P.K. agora, né? Vamos lá. Errou. Então, o Soberpull já é uma boa, né? Acabou o jogo, né? Tá lá, passando do TK, vamos pra loja, tentar comprar algo que preste. Vamos lá, ó. Perceba que tá difícil pra o Fiddle, né? A gente tem muita pouca cópia de Fiddle. Tá meio complicado, né? A gente geralmente tá ganhando antes, né? Vou botar aqui, comprar um unidade. Vocês estão percebendo que a gente tá ficando sem gás, né? Então, é isso que a gente tá tentando fazer. Oxi, invoca um seguidor com o meu custo. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Palavra-chave. Vamos lá, vou pegar isso aqui. Ó, continuando aqui, a gente tem duas opções agora, né? A Monja ou o Bom de Feitiço. Aqui a gente vai... A gente vai optar pelo de Feitiço aqui mesmo, porque a Monja... Cansado demais, né? Vamos aqui enfrentar o Nautilus aqui. Ó, eu acho que deck de Deep... Não sei se cantera ou se é bom, né? A gente jogava de Fiddle, né? Vamos testar agora, pra ver se ajuda ou atrapalha, né? Então, vamos lá. Vamos manter essa carta aqui, porque com esse pesadelo aqui, fica muito bom, né? A gente tá comprando... Eita, caramba! Agora aqui também, né? Mas, ó, a gente comprou uma unidade e uma carta, né? E ainda invocam um... Eita, caramba! Pô, quatro dessas aí é sacanagem também, hein? Hum, é ver o Cunho imortal, né? Nada mal, hein? Ó, a gente pode abater aqui. Ó, sete... Tá quarenta cartas, sete pesadeiros. Deixa eu ver o negócio aqui, se eu abater aqui. Tá. Não sei se eu abater aqui de novo também. Acho que eu abater só pra ver o que é que vai dar, né? Ah, na verdade, tava com barreira, né? Causa quatro de dano, né? Drain e quatro, é a verdade. Não abater, mas tá lá. Meteu como lixo, ó. Ainda continua com os pesadelos. Eu acredito que é isso, hein? Os pesadelos ficam de boa, hein? Hum, deu o imortal e ficou, né? Agora, vou botar esse... Esse daqui eu vou meter a gunha agora, né? Ah, meteu o Jace. Jace que tá bem forte agora, hein? Ó, o Gringel sobrepujar. Não tem sagrado mesmo. Aí puxa aqui também. E agora bota pra Darlene. Vai botar mais um desse aqui. Fora que bateu quatro. Ou seja, o cara vai queimar quatro cartas na próxima, né? E agora tem oito pesadelos. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Ó, o Fiddle já veio pra mão, né? Porque tava de borde cheia. Vinte e seis, vinte e cinco. A criança se foi, mas o assassino... A criança se foi, né? Tá bom. Vamos lá, mete o Fiddle agora. Tira um pouco de ataque das unidades. Já eliminou um. Foco, desci perante mim. Ah, aqui tá de boa. A gente tem escudo de feitiço, né? Dá pra tankar. Ó lá. Já matou o Jace, né? Menos uma carta. Mas, ó. Vou meter isso aqui que vai fazer o cara queimar mais uma, né? Então, o 22-8 vai pegar a dica o cara, provavelmente, né? Que eu acho que não tem muita preocupação, não, né? Se a gente puxa aqui, já acabou, provavelmente, né? Ó lá. Aguinha upada. A grande dádiva, né? Ele curou um pouco, né? Mas tá lá. Passamos aqui do Nautil, senhoras e senhores. E vamos aqui na nossa jornada pra se tornar um mestre Pokémon aí, ó. Ó lá, mestre do carteado aí, ó. Vamos pegar aqui o bolo de feitiço, né? Ver o que aqui aparece. Me copindo os mesmos árvores, né? Mas é muito ruim. Vou primeiro pegar essa daqui que tem roubo de vida. Vai que a gente precisa aí na emergência, né? Pô, muito ruim isso aqui, hein? Vou pegar essa aqui mesmo. Cara, mas tá tudo ruim. Ah, acabar vou excluir ela já. Ficou muito ruim, mano. Ó, agora a gente vai contra o Yasa. Tá com esse poder duplicar que é bem chato. Mas depois que passar do Yasa aqui a gente vai botar mais uma cópia de Fiddle no deck e vai comprar mais um poder, né? Aí vai dar uma melhorada dependendo do poder que vier. Ó, esse aqui é sensacional, cara. Esse pesadelo aqui. A gente fica poluindo muito o deck dele, né? Ó, esse aqui bota mais duas cópias dela aqui pra poluir mais. E ó, toma a terror aí. Ó, bota o pesadelo aqui. E aí eu vou puxar os dois porque são ilusivos e é muito chato de lidar, né? Apesar que essa aqui ganhou ilusivo, né? Não sei se é só nessa rodada, mas ganhou, ó. É, só nessa rodada, né? Ó, já compramos um aqui. Muito bom, hein? Tambuiaço, né, meu queridão? Tá bom, né? Hum, ainda matou um aqui. Porque esse aqui não golpeia, né? Mas como ele tá com o imortal, vale a pena deixar porque ele vai voltar, né? É, tá bom. E esse aqui vai tomar quatro de dano desse aço. Beleza, tá bom. Vamos lá, né? O cara tá com dez pesadelos aqui. Pô, eu vou meter mais esse daqui porque vai ganhando desafiar, né? Fica bem forte. Esse aqui também, ó. Fortão aqui. Vou puxar esse aqui pra eu deixar esse aço no mel, né? Não vai, porque se ele tiver um stun, aí... Ó, aí lascou, né? Salvou o iaço ali, né? Que chato. Mas, ó, a gente botou mais um pesadelo. Mais dois, na verdade, né? Esse aqui tem imortal. Não, na verdade, vou guardar. A gente pode dar uma tempestade de covos. Ó, pegamos um bom. Fiddle, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Ainda dá pra matar o... O poder da nossa ordem. Vamos fazer isso aqui. O Basta vai de base. Já deixa aquele cara ali no ponto, né? Rápido e silencioso. Pronto, sem nenhum tipo de problema. Tá lá. O Fiddlezinho agora não vai ter como o cara lidar, né? A gente vai bater, vai dar-lhe melancolia. Na verdade, era melhor ter batido o open porque agora o que ele botar é o dobro, né? Vou botar outro desse aqui também. Tá bom. Tá lá, vai queimar cinco cartas agora, né? Então já vai ser bem útil. Ó, compramos quatro pesadelos. O cara queimou cinco cartas, né? Ó, nada mal essa... Esse aqui agora deu uma limpada macia, né? Ó lá. Pomos o Fiddle, o cara queimou mais cartas, tomou Yasuo. limpa o borde todo do maluco. É, cara. Ele não tem por não, né? Vou meter esse aqui porque pelo menos ele golpeou, bota mais um pesadelo, né? É, seria de boa a gente já... Essa tempestade aqui limpa o borde todo do cara. Ó lá, é isso. Já lá, passamos o Yasuo. Agora! É que vai começar a ficar interessante, né? Ixi, mano, o cara quase segurou. Agora que vai começar a ficar interessante porque agora a gente vai botar mais uma cópia do Fiddle pra tentar vir mais rápido, né? Porque vocês viram aí que a gente precisa do Fiddle rápido e tentar mais um poderzinho que preste, né? Vamos lá, um poderzinho que preste aí. Ó, Fiddle, vou meter... esse aqui pra ele vir com barreira, vai. Mais uma cópiazinha dele. E agora poder... Ah, vou pegar esse aqui pra tentar segurar, hein? Ah, vai tentar segurar porque a primeira unidade que o cara colocar agora já vem stunada ou congelada. Quer queira, quer não, a gente já segura o Aurélio, né, mano? Quanto mais tempo a gente segurar, melhor, né? A gente vai ficar só enrolando o Aurélio lá pra depois tentar fazer a Braba, né? Ó, esse cara é muito bom, né? Esse aqui também tá muito bom. Ó, cada vez mais pesadelos, né? Oxe, não quis bater, tá bom. Ó, agora a gente vai tentar limpar o borde dele, né? pra limpar esse borde aí. Hum, mortal, bom. Ah, Jinx agora porque, né? Nossa, o primeiro já era com cinco porque pegaram espírito, né? Tá bom, vamos assim, né? A gente já vai pegar quatro de sagrado agora, né? Na verdade, cinco porque a gente ganhou o cara com o imortal, né? Não dá mal. Já deu uma limpada boa no borde dele. Ó, compramos um poder. Ó, deu um corpo de vida. Interessante, né? Vamos, pichos. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Tá bom, né? Já semei. Esse aqui planta mais um pesadelo, tá? Próximo, a gente vem com essa perdição das águas curando bastante. Ó, vai queimar uma. Ó. Nossa, ganhamos mais um desses aqui de graça. Sim, de graça até já são na terça, hein? Cuidado onde pisa! Vai ficar full life agora, né? Ó, vamos assim. Vou deixar com isso aqui. Puxa aqui. Pronto. Acho que pode deixar ele. Me pegaram! Me pegaram! Ó, a gente causou um bom dano agora. Tô baixando de pesadelos. Ó lá, deu o Fido, hein? Ei, vai dar pra upar o Fido, ó lá. O pô. Ó, encheu o borde, hein? Vai dar mal que o Mocata tá pra caramba aqui. Temos o próprio pesadelo do Fido. Deixa o cara encher o borde aí que a gente faz a brava, né? A verdade, não sei se vale a pena a gente entregar o Fido ou é melhor dar um desse. Se a gente der um desse aqui, o Fido fica vivo, né? É, isso nem... Lidamos com a Jinx aqui agora. Dá pra só bater o Piquinho e ganhou. Tá lá! Passamos a Jinx. Senhoras e senhores. Bota pra bater. Ó, fica um full life, né? Importante também. Lembrando que a gente só tem 30 de vida ainda. Eu não sei se o Fido nível 30 ele melhora tão bem assim as cartas também. Ainda não dei uma olhada com exatidão. Se vai ficar tão melhor. Esse aqui vai ficar custando uma mais, né? Aí, ruim. Melhor pegar uma na derrocada dessa aqui. Vamos lá. Pra loja, tentar comprar um poder Apple Kipresh. Vamos ver. Receber símbolo de ataque e voa com a muda. Ok. Ó, esse aqui recarregando a mana. Ah, vou querer três cópias desse aqui, por favor. Três cópias desse. Eu vou usar minha troca aqui também. É, não vou querer mais nada não. Tá bom. Ó, a gente tá com um monte de unidade daquele dali e aquela carta é sensacional, cara. Porque agora a gente tá botando ela de graça e ela fica invocando pesadelos no deck do cara, né? Então, esse é muito útil, né? Inclusive, eu vou até tentar dar uma ligadinha. Eu vou deixar só esse ceifar aqui porque às vezes é útil pra segurar o cara, né? Não gostei muito, não, hein? Cheguei! Só não sei onde eu tô. Ó, vamos fazer isso aqui que a gente invoca outro com desafiar aqui pra puxar essa rolu. opa, um pro zero humano. Ah, eu vou botar pra bater porque imortal, né? A gente fica causando mais dano. Na verdade, ah, esse aqui não tem assustador, né? Tem que ser assim mesmo. Ó, eu vou com mais um aqui. Aí a gente vai fazer ele queimar duas cartas aqui pelo menos, né? Três, na verdade. Dá oi pra Lulu, né? Dá melancolia pra esse aqui duas vezes. Pronto. Pra me ficar, né? vou entregar esse aqui mesmo, vai. Ó, na próxima a gente ganha muda, né? Então tá de boa ainda. A gente vai se segurando, né? Cara, não tenho nada aqui, mano. Não tenho nada aqui, cara. Não, dá pra botar na Lulu também, vai. Ele vai ter que blocar de todo jeito, né? Quero mais uma carta aqui pelo menos. Eu vou botar derrubada ainda não. Ó, a premisa Samudinha é mais uma carta pra ajudar a segurar também, né? Igualzinho, você me ensinou, Lulu. Tá, tá bom. Passou, passou. Vamos lá, 15 cartas só. Vamos ver se tem um feedon aí. Não dá não. Então toma isso aqui. Tá na hora da aventura, pessoal. Por favor, não. E aí, bom? Na hora da aventura, né? Foi um sim. Sete de dano. Cara, é muito trabalho, mano. Pra ganhar aqui, mano. Esse esquilinho aqui que eu não quero é muito, velho. Muito chato, cara. Ah, vou meter pesadelo até o talo aqui, velho. Pô, são 15 cartas. Vamos ir pesadelo. Ah, esse sim. Meu filho agora. O golpado. Seja livre. Olha, mais um pesadelo. Glow, mantenha o foco. Mateu o foco, né? Ó, só passar agora na praça e a gente bate o opa aí, né? Ó, já mete outro feedon no deck do cara. Ó, outro feedon já. Bota pra esbagaçada. Tá lá, passamos aqui. Tamo chegando no Aurélio, hein? Tamo chegando no Aurélio. Cara, é porque o deck de fida, mano. O cara acha que vai dar ruim do nada, o deck só ganha, tá ligado? É um deck que você fica segurando o maluco, depois o cara tá sem deck e é isso, velho. Pô, esse aqui que captura não é nada mal, hein? Ei, não é nada mal esse que captura aqui. Vamos lá contra o MF. Pô, pode ser muito útil num turno que o cara mete o Aurélio. Pô, tá maluco pra canterar o Aurélio do cara lá. Poxa, muito útil. Já é um turno a mais que você segura, né? Um turno a mais que segura. Ó, vamos lá. Pesa dele é spray, tá aqui? Eles vêm de tomar a cópia, né? Vamos lá. Toma aqui, recupera a mana. Ó, já captura o MF agora, né? Captura o MF, já mete dois de dano aqui. Dois danos no Nexo, que vai fazer o cara queimar duas cartas, né? Queimou três. Dinheiro ou sangue, né? Quem são os mais procurados? Quer queira, quer não dar uma segurada boa no cara, né? Primeira unidade já congelada. Minha mira, acerta até mosquitos. É assim que segurou, né? Ó, vou dar ele aqui, recupera a mana. Mete essa tempestade aqui agora, ó. O cara vai fazer o que agora, né? Não faz nada, né? Aqui agora ele pode blocar o que ele quiser, vai. Vou escolher bloco, não. Olha lá, três de dano, três pancadas de um Nexo. E o cara já tá sem gás, hein? Já tá sem gás, vai arrumar direto até o talo. Já dá pra botar o Fiddle aqui, um pardo. Diferenciado aqui agora, hein? Olha lá, toma. Dá melancolinho em todo mundo aí, ó. Lá. Pô, ainda bateu, né? Chatão. Ah, com essa vida aqui a gente se cura ainda, né? Na verdade, na próxima eu boto uma perdição das águas só pra... ficar full life. Tenho certeza que eu vou controlar o Aurélio full life, né? Só por isso. Mas nem tanto, né? Tá lá. Calma, não se afoba. Trinta de vida. Chega um no Aurélio, Salveção. Eu acho que vai dar, hein? Eu acho que a gente agora com esse congelamento vai ter tudo pra ficar segurando. Tem um maluco lá que captura também pra capturar o Aurélio. Eu acho que não vai ser nenhum tipo de problema, né? Ó, mais uma desse aqui. Cara, o que a gente tem de cópia disso aqui, mano? Eita, agora esse poderzinho aqui é chato às vezes, hein? Porque o maluco... Mas eu ainda prefiro esse do que o que fica dobrando as unidades que geralmente o que dobra é que é chato, mano. Aí é doideira. Ó. Vou manter um desse aqui porque qualquer coisa o cara compra a carta aqui e invoca mais unidades. Ó, aqui dá pra gente cusper a mão toda, mano. Contra o Aurélio, né? Ó lá, o Robo, o cara meteu... Ó, ficou gelado, hein? Já segurou, tá ligado? Segurou. Ó. Toma a terror no cara aí, ó. Toma a terror. Tem uma vai 20 e 10, né? Que beleza, cara. Vamos meter essa banda assombrada aqui que a gente já tira dois blocos dele, né? Ó. Quatro de dano. Quatro unidades causaram dano. Aí eu vou vir aqui e vou abater uma dessa aqui pra comprar cartas, né? A gente tá precisando ter gás também. e bota mais pesadelo aí no deck do cara, ó lá. Porque aqui é um monte de cartas, ó. E Karen... Esse aqui foi congelado, mas... Tô com problema chegando! Hum, mano, o cara com roubo de vida, né? Que foi nada mal aqui, porque... Cavalgar! Peguei uma coisa! Meu irmão, a pancada aqui foi segura, viu? Arrebentão! Em temas de desconforto, o que é que você pode acionar? Meu irmão... Rapaz, esse carinha aí fica difícil de segurar assim, viu? Olha lá, ainda bem que ele queimou o Malfit aí, hein? Graças a esses monumentos cansados aí dele. Meu Deus! Ora, ele já vai entrar agora, né? Meu Deus! E agora não vai dar tempo, não, pô! A gente tem dois sagrados, o que dá mais... Jermas, vamos forçar o destino! Um destino nascido em fogo estelar! Curacês! Curacês, vamos matar o Rumble! O Rumble é de boa, vai! Precisa matar, não! Vamos lá, isso aqui a gente puxa! Quero manter esse, deixar o Rumble aqui também. Esse aqui... Não sei se eu boto mais pesadelo pro cara. Agora, na verdade, eu não sei se é melhor botar pesadelo ou não pro cara aqui, né? Se eu for me curar em seis, vai. Melhor não botar mais pesadelo, não. É só deixar aqui a unidade de boa, né? Vamos agora com a Aurélia upada, né? Vou tirar o escolhido de feitiço do Aurélia, porque eu vou vir com o escolhedor aí. Vamos lá, Fé. 38 cartas ainda tem, né, o cara? 38, olha, ele perdeu 30. Foi muito bom, porque eu teria até que sobrepujar. Esse é meu medo, né? As unidades vão sobrepujar. Pega o Fido aí e vai... Meu Deus, não teve nenhum, cara. Pô, agora não vai dar não, né? Ainda bem que o Vlad tá zerado ainda. Será que eu consigo blocar tudo aqui? Para! Para! Ai, cara, não deu, véi. Não deu, mano, véi. Pô, tô perdendo do Aurélia. Vamos ganhar de quem, mano? Tá vendo? Eu fico pensando, pô... O deck... Sei lá, mano, é porque a gente tá sem relíquia nenhuma, né, véi? Ah, pô, não é possível que eu vou perder do Aurélia, mano. Pô, não é possível, cara. Mano, tem que pegar esse Fido muito rápido, véi. Casado, dando um Nex para obter o deck do cara, mas mesmo assim... Ó, dois Pesadelo à Espreita. Vai ajudar bastante aqui, ó. Rapaz, eu vou dar isso aqui porque tem um fé que eu vou comprar mais desse aqui. Isso, compramos. Ó, a ideia aqui agora é sem pena. É dar o máximo de dano possível no cara. Não sei se eu mantenho esse cara aqui. Ou eu abato. Melhor bater que é um a menos, né? Depois batendo e blocando. Tá lá, quatro. A gente já pegou quatro stack aqui. Ou seja, o cara vai queimar quatro cartas pelo menos. É porque, nossa, esse poder me cantera demais, mano. Ele bota dez cartas a mais no deck, né, cara? Pô, muito canterado, mano. Pô, diminui um pouquinho teu ataque aí, véi. Eles são sábios por terem medo. Cara, fica com muita carta no deck. E ele, mano, eu acho que é o pior poder contra o Fido é esse. Nossa, mano, Darius não, véi. Meu Deus, Darius não, cara. Nossa, véi. Agora lascou. Com sobrepujar, pô. Dois caras com sobrepujar. Precisa agora matar isso aqui de alguma forma, né? Nossa, ainda tem o galho brundudo deixando os caras... Pô, não vai ter como. O cara tem trinta e cinco. O cara tem trinta e cinco de sobrepujar. Eu não consigo diminuir essa quantidade de dano, né? Deixa eu ver se isso aqui ganha roubo de vida, vai. Meu Deus, ele não bateu com o dia. É muito à toa, mano. Nossa, ele tá mobilizando, cara. Meu Deus do céu, ele tá mobilizando. Nossa, ele não mobiliza. Mano, olha... Está escurecendo. Nossa, mano, o cara arrumou um galho mobilizando, tá de brincadeira? Cadê o Fido, mano? Como é que eu vou terminar o deck do cara agora, véi? Nossa, mano, esse poder muito calmo até, cara. Era pro cara ter vinte e três cartas agora. Olha, era pra ter só vinte. Agora eles vão prestar atenção. Nós arrumamos o Fido aqui, mas... O Fido tem ataque rápido. O medo dele obterar meu deck, né? A gente tem escuro de feitiço aqui. Ainda tankou. Olha, esse aqui tem ataque rápido. Nossa, ele mobiliza mesmo assim, né? Que tá sofrendo dano. Não sei se vale a pena bater de todo jeito, né? Se eu bater no mobiliza, é pior. É, melhor nem bater. Agora, agora eu não sei o que é que a gente vai fazer, não, né? Cara, é muito counter, né, véi? O Aurélio aqui, mano. Pô, muito counter esse poder. Ei, na moral, esse poder aqui foi pior do que eu de duplicar. Nossa, nem tinha me ligado, véi. O cara tá dobrando aqui os atributos. O cara ainda pegou um galho aqui, mano. Aí foi pra trolar tudo, né? Pô, e o pior é que o Aurélio tem que sobrepujar. O galho tá mobilizando, tá ligado? Ah, não tem como perder uma aqui, cara. Meu Deus, véi. Não deu, cara. Ó, o cara ainda vai mobilizar, tá ligado? Rapaziada. Ó, o poder do Aurélio foi bem counter. E a gente também... Eu me senti prejudicado pela arbitragem. Porque a gente... Só tinha uma relíquia, né, mano? A gente tava jogando um hard, né? Mas, cara, não deu. Mas, ó, na próxima revanche... Vai ter que ter revanche agora, né? Na próxima, agora a gente vai ter um level bacana com o Fiddle. E a gente vai ter espaço de relíquia, né? Então, eu acho que agora vai... Na próxima vai, né? Mas, cara... O bot botando 10 cartas a mais no deck Atrapalhou completamente o pesadelo, né? Mas e aí? Pra revanche, quais relíquias a gente coloca, né? Porque, lembrando, eu não tenho a relíquia do Fiddle, né? Que a gente não comprou. E eu também não tenho a melhor relíquia pra o Fiddle, Que é essa daqui, ó. Que... Cadê? Que invoca 7 cópias aqui, ó. Espírito... Até travou aqui, ó. Mas essa aqui, ó. Espírito ecoante, né? Coloca 7 cópias no deck. Eu não tenho isso daqui. E a Katarina tá chamando, senhoras e senhores. Então, é isso. O vídeo foi ficando por aqui. Talvez, na próxima, a gente coloque... Essa aqui que invoca 2 cópias. Coloca mais 2 cópias. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Início da parte de Cri. 2 cópias minhas no seu deck. Será que essa daqui é a melhor opção? Comenta aí. É isso. Aquele abraço. Valeu, falou. Fui! Fui!